O CIO está tendo que mudar, a área de TI está tendo que mudar com o Cloud Confute, está tendo que se adequar. Aqui no FITICOM esse ano, o tema qualidade, tá, em todos os debates, qualidade de serviço, qualidade de oferta, como é que vocês, fornecedores, têm que entrar, que também houve uma mudança, que muda quem está comprando, como é que vocês veem essa questão da qualidade, o que vocês estão fazendo, e de quem, como que o usuário pode cobrar de vocês, melhor qualidade na oferta de Cloud. Eu vejo qualidade como algo que a gente percebe quando não tem, isso todo mundo sente, quando alguma coisa não funciona, dói. Agora, pode ser melhor, né, então até onde chega isso? Então, acho que o ponto que eu vejo, o importante é o seguinte, o fato de você ter soluções em nuvem, exige, sem dúvida, que você tenha padrões, você tenha governanças, você tenha modelos de gestão que assegurem disponibilidade, que assegurem SLAs bastante exigentes. Mas eu creio que, com a relação com o cliente, ou com o ecossistema, ele tem que ser baseado em SLAs claros, em metas, em targets, que você possa transformar a subjetividade de uma forma mais objetiva. De forma que, quando você atenda a uma reclamação, você consiga separar o máximo possível O que é expectativa do que é compromisso? A melhor maneira de você garantir a qualidade esperada é o processo fim a fim, ou seja, começar desde a construção, ter as áreas de governança, ter tudo bem maquiado desde o começo, qual é a expectativa? Obviamente, não concordo, não existe um desafio tecnológico mais, mas sim de dimensionamento. Dimensionamento das soluções, o dimensionamento do que você vai entregar para poder garantir a experiência do usuário no final. E depois, o processo de ongoing, para que isso seja contínuo, aí sim todos os processos de governança, de nível de serviço, de entrega, relacionados naquela expectativa que foi setada inicialmente. Mas o trabalho tem que ser, o principal é por onde a gente começa. Então, o trabalho prévio, aonde a gente levanta qual é a expectativa que nós vamos ter que atingir, e aí é onde nós, integradores, conseguimos fazer esse papel para poder ajudar os clientes a ter essa expectativa acertada desde o início. Nossa, telefônica, amigo, eu acho que essa é uma questão com uma beleza particular. Como eu disse no começo, a gente consegue abranger desde o usuário final até todos os integradores e todo mundo que tem toda a infra voltada para a cloud. Só que tudo isso não funciona se você, desde o começo, não tiver uma rede muito boa, uma rede muito estável. Então, por isso que eu acho que essa questão é muito íntegra, principalmente para nós, porque hoje a gente tem uma rede de alta performance, então, assim, a gente precisa sustentar essa alta performance da rede, porque se a rede não funcionar, a solução não funciona. Assim, pelo menos para os clientes que estão com a gente, então é super importante. Então, hoje, uma rede de alta performance, eu sou obrigado a ter um SLA muito agressivo e eu preciso ter SLA diferenciados para cada tipo de cliente. Então, assim, hoje as grandes empresas, elas precisam de um SLA super agressivo e o usuário final, ele precisa de um SLA tão agressivo quanto para ele não sentir falta de serviço e ter a percepção que aquilo é uma coisa inerente para ele. Assim, hoje eu acho que a qualidade é um tema fundamental, principalmente para nós, porque esse ecossistema, do jeito que ele é formado e do jeito que ele trabalha hoje, ele não pode parar de funcionar de jeito nenhum, em nenhuma etapa, para que a cloud em si cresça cada vez mais. O mais importante que a gente nota nesse momento é que na hora que o cliente fala conosco, eu quero fazer alguma coisa na nuvem, tudo começa com a análise dos workloads, com a análise do requerimento, e qual é a melhor solução para isso. Então, na verdade, você definir desde o início essa expectativa, ter a habilidade de medir, é o que para nós vai terminar no final do dia com o cliente satisfeito e essa percepção de qualidade com alguma coisa bastante concreta. Eu não queria ser desanimador, mas SLA, por exemplo, é um negócio muito legal, 99,8%, 100% do meu dia no 0,2%. É onde eu estou lá na discussão, é 100% do meu dia, porque eu posso ter o direito a parar no dia, no ano, pelo menos no cálculo, só que no dia 1º, por exemplo, é onde acontece 90% do fluxo de informações do comércio exterior do Brasil. O parente é o primeiro, por um problema de um fornecedor, mas é o parente, o ministro Pimentel se lembrou de mim. Então, para mim, qualidade é quando os ministros não se lembram de mim. Quando eles não precisam falar comigo, quando eles esquecem quem eu sou, aí é porque funcionou. É mais ou menos assim na nossa área aqui, quando a gente não é lembrado, a qualidade foi boa. Quando a gente é lembrado, quando o ministro me chama e me perguntei, tudo bem? Eu disse, não, tu me chamou, alguma coisa aconteceu. E ainda tem a questão dos acordos, esses percentuais podem ser interessantes, mas, por exemplo, no ano passado, eu tinha todos os meus circuitos no ar, são 9 gigas de entrada para a recepção do imposto de renda. Só que tinha um dos meus provedores de telecomunicações que o circuito dele estava 100% com sujeira, ou seja, 100% era ataque de crackers vindo de fora do país. E ele disse, bom, mas o meu SLA é circuito no ar. E eu tive que derrubar, por conta própria, o circuito dele, porque o meu era imposto de renda sendo recebido. Então, o meu era atender a demanda de todo o último dia, você imagina o último dia, o povo brasileiro não está entregando a declaração, ele está fazendo download do sistema para fazer a declaração, para entregar. Então, minha rede, é a minha coisa mais crítica que tem no último dia, é a rede, não é capacidade computacional, nada disso, até porque capacidade computacional a gente usa do contribuinte, que faz download, usa o seu computador, depois de volta. Então, o problema é a rede. Então, as operadoras de teleplicações, todas são meus fornecedores. É uma loucura naquele dia, naquela semana, nós temos sala de situação para ver qual operador nós estamos derrubando por segundo. Porque é, dali vem todo o nosso problema, toda a nossa sujeira, porque eles entendem que é circuito no ar, e não circuito sem ataques externos. Então, nós ficamos administrando essa coisa. Eu acho que, quando nós vamos indo para o mundo das nuvens, nós vamos ficando cada vez mais expostos a essa condição. Porque eu estou diluindo para o meu usuário final esses meus elementos de complexidade. Deve ser assim. E deve ser assim. É muito natural a gente resistir uma evolução tecnológica transferindo para o meu usuário final a complexidade da tecnologia. Então, nós somos os mais retrógrados que tem no mundo da tecnologia. Somos nós, provedores de tecnologia. E o usuário já quer um negócio super avançado e nós damos a má notícia para ele que vai custar mais caro, vai ser mais demorado, vai ser dentro. Talvez ele fique sem o serviço se ele migrar. São sempre nós que damos essas más notícias para os nossos clientes. Eles acham que tudo é muito rápido. Eles, inclusive, acham que o gasto na tecnologia vai ser mais rápido. E a gente diz, por exemplo, que o sistema vai levar seis meses, um ano para concluir. Já acha aquilo um verdadeiro absurdo e tem razão de achar um verdadeiro absurdo porque daqui a um ano ele quer outro. Ele queria outra coisa, não queria nem aquilo que eu emprego. Então, essa questão de faculdade, isso é um problemão que existe hoje. E eu quero dizer com vocês, quero ser muito otimista, dizendo, vai piorar. Vai piorar. Isso é o otimismo. Porque, na verdade, como eu diluo essa complexidade e aí o usuário vai começar a usar cada vez mais esse direito que já era natural, mas que eu não dava para ele, eu transferia para ele o problema da complexidade. Ele vai usar cada vez mais porque ele vai ver outras situações de nuvem funcionando. E eu vou começar a levar problema para eles que nem sequer tem ideia e tem culpa de se relacionar com eles. Então, esse nosso acordo aqui tem que ser um acordo de que eu realmente leve a facilidade e entenda que a tecnologia é o dia a dia. Quanto mais eu colocar a computação na mão de todo mundo e ela for agora o elemento de vida das pessoas, ela não pode parar em 99.8%, que é 100%. E a gente sabe que hoje em dia isso é difícil. Nos nossos ambientes de rede é difícil. Nos nossos ambientes computacionais isso é difícil. É possível fazer? Sim, é possível. Mas nós ainda temos muito que evoluir para a gente poder entregar uma qualidade do padrão que o cliente quer. Não o padrão que nós acertamos entre nós aqui, mas do que o cliente efetivamente quer. ponto qualidade nem é tão importante quanto o ponto segurança que se traduz em um termo experiência que é a experiência do usuário. A Amazônia aqui está falando também com a experiência dele do outro lado. Quer dizer, concordo com a parte que eu vou falar de tecnologia, mas quer pegar bem esse gancho aqui da nossa qualidade versus experiência. o momento que você está utilizando o serviço, seja em qual for, uma experiência ruim, a primeira, a segunda, a terceira vez, o que vai acontecer? Automaticamente você vai deixar esse serviço de lá. Uma experiência do usuário que acaba cada vez mais driveando e incentivando. a qualidade está totalmente emprenada. Qualidade se traduz em investimentos. Investimentos estão acontecendo? Sim, estão acontecendo. Deveria estar acontecendo talvez de uma maneira muito mais acelerada? Sim. Mas de onde deveriam estar saindo esses investimentos? Investimentos não são das operadoras simplesmente, não são das empresas, não é do governo, e sim de todas as áreas. Ou seja, todos, porque no momento que você está falando de serviço de cloud, não é simplesmente, muitas vezes, a primeira coisa que vem na cabeça é a coletividade, já é a banda que não está boa, não tem banda suficiente. Não, é a qualidade do serviço, é a qualidade dos dados, é o processamento que você está fazendo computação em algum lugar, a capacidade de processamento da computação que está lá. E a experiência do usuário também está bem atrelada ao front-end que ele está recebendo. E de, por exemplo, as televisões conectadas. Quando começou a televisão conectada, e eu fui um consumidor que adquiriu uma, quando eu mostrei para minha esposa a televisão conectada, aquela que não tinha todos os aplicativos, hoje já estão otimizados para esse ambiente, e para entrar em uma web, ela tinha que ficar digitando ali meia hora, acessar o web ali no braço que estava na televisão, ela automaticamente já falou, não, isso está aqui, quer? Não, esquece, não, eu abro aqui o meu computador, o meu iPad, eu abro o meu tablet, uma coisa que está aqui mais perto, mais acessível. Então, essa é a experiência, e essa é a experiência que está totalmente treinada com a qualidade. Então, mais uma vez, é um conjunto de vários fatores. Obrigado. Obrigado.